O estilo country com certeza vai deixar a sua casa muito mais aconchegante. Aqui na Todesco eles tem muitos móveis pra casa inteirinha. A loja é muito bonita, tem muitos enfeites também bonitos pra sua casa. E olha, quem tá procurando um jogo de sofá, um home theater, uma estante, uma sala de jantar completa, pode correr pra Todesco, porque aqui você vai encontrar a loja já tem 54 anos, é muito conhecida. E por exemplo, eles separam peças únicas, como esse jogo de sofá aqui. Olha, pronta entrega, tá? Tem várias opções, é couro mesmo. Olha quantas cores de couro pra você escolher aqui à vontade. Eles colocaram na promoção esse aqui, hein? A pronta entrega, 10 parcelas de 280 reais. Um jogo de sofá fofão como esse aqui em couro. Quer um outro? Aí, estilo country também. Dois e três lugares, tem muitas cores pra eu escolher. 10 parcelas de 99 reais, o dois e o três lugares. Aí se você quiser aquela mesinha de cendro, um barzinho como esse que tá super charmoso. Como eu falei, estilo country, dá aquele aspecto assim aconchegante pra sua casa mesmo. E um visual muito legal. Eles tem o ratan também, que é um móvel muito usado, olha, o trabalho em ratan aí, que tá super bonito, tá? Tem uma outra sala de jantar aqui na promoção. A mesa, olha que mesa legal essa, né? Madeira maciça. Tudo na loja madeira maciça, hein? Seis cadeiras, mesa mais seis cadeiras, 10 parcelas de 85 reais. E aquele rack que tá ali também, olha, cabe muita coisa, muito bem espaçoso aí, né? Bem dividido, 10 parcelas de 59 reais. Todos os enfeites da loja também estão à venda, tá? Pra qualquer compra realizada aqui na loja, você ganha uma vela dessa aqui, olha, de presente. Isso é presente mesmo pra você, ó. Qualquer compra realizada na loja, ganha uma vela de presente. Então, faz o seguinte, dá uma passada aqui, que essa casa vai ficar com certeza muito mais charmosa e aconchegante. Olha a variedade. A loja é imensa, abre todos os dias, de domingo a domingo, na rua Jurubatuba, no número 288. E tem loja no Shopping D também. O telefone aqui é 412-543-54. Toda isso que a sua casa vai ficar um charme e aconchegante, como eu te falei.